Vem aí, dia 30 de dezembro, na casa de show Bezerrão Clube em Bastiões, culto de agradecimento do ano 2021 e 2022, com o bispo Carlo do Ministério de Deus é mais em São Paulo. São 12 louvores e 12 oração. Animação, JN Som, organização Josião e NET. Vem aí, dia 30 de dezembro, na casa de show Bezerrão Clube em Bastiões, culto de agradecimento. Venha você e toda a sua família, venha buscar a sua benção.